Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. O Alácio dos Santos conquista terceiro pódio do Brasil na Copa do Mundo depois de Letícia Espoladori e Vinícius Quintino. O Alácio dos Santos conquistou neste domingo, a terceira medalha do Brasil no Mundial Paraolímpico de Atletismo, que acontece em Paris. Nos Jogos Paraolímpicos, conquistou o bronze no arremesso de peso F55 com recorde pessoal de 11,87 e conseguiu apenas 11,87 metros na sexta e última tentativa. A medalha de ouro foi para o Buero Ruzdi Ruzdi, que quebrou recorde mundial com 12,68 metros para o polonês Leic Stoutman com 12,27 metros recorde do Campeonato Ricardo de Mendonça, quebrou recorde do Campeonato nos 100 metros T37 na qualificação para os 100 metros T37 Ricardo de Mendonça, quebrou recorde do Mundial Paraolímpico de Atletismo com 11,25 segundos Com isso o resultado ele se classificou em primeiro para a final da prova Christian da Costa, também foi o terceiro mais rápido com 11,53 segundos nos 100 metros T3 e feminino Rayane da Silva se classificou em quinto com o tempo de 12,74 minutos para a final. O melhor tempo foi alcançado por Lamia Valieva do Azerbaijão, que quebrou recorde do Campeonato com 11,89 segundos. Duas brasileiras se classificaram para as semifinais dos 400 metros T11.